Na sétima prova, escolhi ídolo meu, como meu indicado, filho de Elusive Quality, na última foi terceiro lugar para o Joke Master e para o Afetuoso, figurou ativamente, chegou na terceira colocação. Antes disso, em março, tem dois bons segundos lugares, um para Orson, outro para o Torpian, falando em Torpian, é o meu escolhido para segundo, podendo, sem sombra de dúvida, até derrotar o meu indicado, vai leve na condução da Vitória Mota, 52kg e é muito confirmador também. Os dois filhos do Elusive Quality, na minha opinião, devem decidir, ídolo meu e Torpian, apenas por uma preferência particular, eu fico com 9,5 dúzia. Dos demais, aqui para você colocar na sua quadrifeta, não dá para deixar de fora o I Love Your Rhythm, número 4, que é muito veloz e recentemente venceu uma bonita carreira de ponta a ponta. E também o desejado Itajara, número 7, esse aí já corre para uma atropelada, na sua apresentação mais recente, foi terceiro, e vai na descarga do Ariel Farias. Nas últimas quatro apresentações ele foi com 58kg no dorso, desta vez irá com 52kg, isso pode ser decisivo na hora da verdade. Então, mais aí um outro filho do Elusive Quality, enfim, 9,6, cuidado aí com os números 4 e 7.